Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra você. Dessa vez continuando a nossa série de Spore. E vamos conquistar aqui o que a gente precisa conquistar, porque eu acho que a religião vai prevalecer nesse jogo. Vou tentar converter esses caras aqui. Vai, tá resolvendo? Não. Tá, vamos tentar de novo. Resolveu? Também não. Vou tentar de novo. Tá melhorando. Tá melhorando, hein? Ali a gente não consegue destruir esse monstro. O vermelho tá de boa. Vamos tentar mudar ele. Tá mudando? Tá aos poucos. Seus presentes generosos. O que que ele falou? Nós poderíamos usar sua ajuda. Você declarou guerra contra a nação facção azul? Certamente ficaria muito feliz em... Talvez você possa nos ajudar a tomar atenção certo. Os danos... Caramba, eu quero que... Eu quero que... ... 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 Agora, o que a gente coloca? Energia religiosa. Pô, a saúde desse trem aqui é mínima, hein? A gente quer saúde. Bastante saúde, vamos ver. E esse aqui parece que não tem saúde. Tem pouca. Vamos colocar mais saúde. Aqui. Sim. Aí tem pouca saúde. Tem muita velocidade, eu quero mais saúde. 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 Poxa vida, hein? Saúde. 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 Esse aqui são só adicionais. Botar energia. Beleza, e vamos pintar esse negócio aqui. Botar um verdinho assim. Aparelhinho ou azulzinho, que a gente gosta. Aí. Beleza? Beleza. Esse aqui é o Fly Sai. Pronto, ó. Ficou a melhor coisa do mundo não, mas dá pro gasto. E ele é caro, hein? Vamos ver aqui. O amarelo já saiu. Isso é bom. Vamos ver quem que tá melhor aqui, hein? Vermelho. Então a gente tem que dominar esse azul. Ah, a gente precisa de aéreo agora. Ah, beleza. Ok, o que que ele falou aqui? A gente não tem veículo econômico. Uma prefeitura por cidade. Ah, veículo econômico não tem. Ah, beleza. Tá, então vamos ver se a gente consegue dominar o azul. Peraí, vamos ver quem que a gente tem que dominar. Azul ou Vermelha? Nós podemos... Não. Tá. Tá em guerra com a civilização azul. Tá, então vamos tentar... Pagar tudo que a gente tem. Beleza. Aliado. Temos que destruir o azul, então. É isso. Pelo visto. Vamos lá, destruir o azul, então. Seleciona também de... Ah, tá. Como é que eu destruo, hein? Tô jogando o mar, né? Tô jogando o mar, né? E aí, eu acho que eu coloquei tudo religioso, né? Que não ficaria muito bom. Vem aí. Vem aí. Vou tentar aqui defender, porque está difícil. Aqui está difícil que nada, rapaz. Tem uma cidade verde aqui. Não, não. Vamos ver se a gente consegue converter a cidade verde aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Mais uma. Yeah, conseguimos mais uma. Isso é bom. A verde, conquistamos a verde? É a azul que está com problema com a gente. Então vamos converter esses caras aqui. Acho que a gente vai conseguir dominar esse azul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta metade. Ah, mas nós temos bastante veículo ainda. Temos bastante. Vamos ver. Falta pouco. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Estamos gastando bem aqui. Vermelho é a nossa aliada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí vou longe. Peraí, eu rejeito. Por que as nossas cidades crescem e a economia também deve crescer? Gostaria em estabelecer uma rota com impatraitis? Não aceito. Cadê a Altina? Cidade Pangé, Epirota Altina Tá, a gente precisa melhorar a economia aqui Fábrica Casa Ó, aqui já melhorou Fábrica Pronto Falta pouco Aê, o escudinho pra ajudar Acho que a gente vai conseguir, hein Aê Azul Religioso ou militar? Militar Não, religioso, né Vamos melhorar economicamente isso aqui Tá ótimo, né, velho Talvez uma fábrica em algum canto Não, tá tudo bem Eu posso fazer até mais coisas Então vamos lá Falta só o vermelho, né Falta só o vermelho, né Vamos capturar ele Vamos capturar ele Acho que o azul já se foi, né Quatrocentos É essa cidade aqui que a gente vai ter que converter Sua cidade abatra Quem tá atacando ela, cara? Ah, saquei Tem um bichão Já será que a gente pode ir em felicidade? Mas já não tem muita, né Eu aceito sua oferta Começa fazendo entrega Para que nossa O economia também deve crescer Eu aceito Vamos dominar rapidinho o vermelho aqui Ali, conquistando o vermelho Falta pouco Religioso Vamos melhorar isso aqui Galera que é lazer Entretenimento Não, aqui tá bom Agora vamos dominar o vermelho ali Falta pouco, ó Não tem mais casa Não tem nada Ainda fica faltando essa parte do vermelho aqui Que tá ganhando Que é a capital Pelo visto é a capital Vamos detonar esse cara aqui já, então Ele vai entrar em guerra com ele Vamos ver onde que a gente tá Aqui Boa Vamos conquistar Pronto, ó Tá, ficou fácil agora Religioso Agora só falta essa cidade aqui, cara Só esta Só ela Vamos pegar aqui, ó Ae Caramba Tem um monstro atacando a gente aqui, cara Ele não saiu Fábrica Entretenimento Caramba, esse monstro é cabuloso Vamos ver O que que é isso aqui? Revolta 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 Parabéns Você conquistou a dominação A Rapaz Era isso aí Quando tiver segredos que esperam por espécie Clique para iniciar o programa Exploração Espacial É isso aí, gente Trovão alucinante Complete o estágio de civilização em menos de uma hora Obrigado Então, gente Eu vou ficando por aqui Encerrando esse episódio Em mais um episódio de Spore Civilização Parece que o jogo tá começando a ficar mais Sei lá, diferente Não tá tão criativo igual antes Não gosto de exploração espacial Mas é isso aí Vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Já não é inscrito Dê seu like Fique de back Que é muito importante A cidade tá sendo atacada aqui Vai entender esse esquema aqui Vou ficando por aqui Um abraço pra você Até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau